Olá pessoal, eu sou Miguel Lutonda General, estou disposto a responder a todo tipo de perguntas. Estou na rúbrica, país charmoso e what up. Sou Simão Lutonda, filho do grande jogador, General Miguel Lutonda. Vamos às vossas perguntas, certo? Por favor, quero ser madrasta do seu filho. Prometo que vais gostar em 2022. Bem, eu acho que vou ser sincero. Já estou ocupado. Já estou ocupado. Acho que, perante esta pergunta, já estou ocupado. Já tive as amizades que queriam ficar no meu olhar só por ser filho do Miguel Lutonda. Miguel Lutonda, o teu charme não pode olhar assim. Que nasceram ou caíste dos céus? Bem, esta resposta é um pouco caricata, não é? Porque acredito que todo mundo nasce de alguém. E eu quero parabenizar a minha mãe, aos meus pais, pelo facto de hoje estar cá em vida. E, portanto, acredito que esse charme veio dos meus pais. Certo? Porque antes eu ficava com... Como é que eu posso dizer? Ficava com... Ficava tímido. Eles só saberem como o meu pai é o Miguel Lutonda. E... Eles só saberem, ficavam a fazer certos reparos que não tinham nada a ver. Pá, com o tempo fui me habituando... Até agora. Ter um pai assim deveria ser proibido. Ele é broto. Eu acho que são perguntas que... É importante. É uma questão que é um pouco difícil de responder, não é? Eu acho que é campeão, mesmo em casa, tenho que responder esta pergunta. Eu, portanto... Agradeço-te. Com a idade que tenho, ainda me tratam de broto, certo? Mas... Acredito que... Já tenho um certo compromisso. E, portanto, gostei da sua mensagem. Quando respondo, também é preciso ter calma, porque... A idade que tenho, é importante também saber responder. Portanto... Vamos a mais uma pergunta. Que tal um jantar... Que tal um jantar a velas em um campo de basquetbol? Depois de comer, vais gostar de me ver com a t-shirt número 14. Portanto, essa pergunta é... É notável e aceito este convite. Jantar à luz de vela, qualquer um jovem, qualquer um adulto gostaria de o fazer. E, num campo de basquetbol, que é o campo que me viu crescer, acredito que seria uma coisa maravilhosa. E, durante este jantar, eu podia oferecer-te a minha camisola número 14. Ou da seleção, ou do 1º de agosto. Certo? Gostei das vossas perguntas. Sempre que for possível, estarei neste programa para estar com vocês e responder a vossas perguntas. Obrigado e até já. Tchau.